O Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para cursos gratuitos de idiomas, viu? As inscrições vão até o dia 24 deste mês. A Carol Beguelina, ela tem as informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS está com inscrições abertas até 24 de janeiro para cursos gratuitos de formação inicial e continuada em espanhol, inglês e libras. São 326 vagas para turmas em andamento em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã e Tras Lagoas. Os cursos que podem ser das etapas básicas intermediárias são oferecidos em seis níveis. Os interessados devem ter ensino fundamental um completo. As inscrições devem ser feitas no site seleção.ifms.edu.br e em função da pandemia do novo coronavírus, para o atendimento presencial é obrigatório o uso de máscara e há limite máximo de pessoas.